Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Meu nome é André Cadori e hoje eu tenho uma novidade pra vocês, né? Tava sumido porque é uma das novidades, porque eu tava dando muito amor e carinho pra nova integrante aqui da casa, né? Que agora a nossa nova integrante, a Madonna, que eu tô fazendo agora hoje um biscoitinho que ela vai poder comer bem gostoso, natural. Tô até a ser mental, porque hoje é uma cozinhazinha mais rápida pra essa coisa mais linda desse mundo. Então agora chega de papo e vamos ao que interessa. E vamos lá! Pra começar a nossa receita, eu vou utilizar aqui duas bananas. Então eu já posso agora vir aqui, ó. Banana bem madurinha mesmo, não tem problema. A gente vai amassar essa banana bem gostosa, porque é uma receitinha que o seu pet pode comer, né? E a banana que tá bem madura, tá? Então não tem problema. A gente tira a partezinha que tá mais feinha. Aqui, ó. A gente tira ela. O próprio garfo vem aqui já, ó. E já tira essa parte que deu uma passadinha. E vamos amassar agora a nossa banana aqui, ó. Muito bem. Lembrando que o nosso forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai cozinhar, né? Vai assar em si, né? Esse nosso biscoitinho delicioso pro nosso dog, né? Pro nosso pet. Pra ele poder comer uma coisinha saudável e sem ser extremamente industrializado, né? Porque é só dois ingredientes e é extremamente simples e muito gostoso. O que dá até pra gente mesmo poder comer, não é mesmo? Agora a gente vai estar utilizando a nossa aveia em flocos finos, da Jasmine. É uma ótima marca, né? Mas como eu não sou muito bom pra abrir embalagem, vai assim mesmo, né, família? Então aqui, ó. Eu abro ela aqui, ó. Olha só que bonitinho que vem o pacote, ó. E vou colocar aqui, ó. Meia xícara. Que agora a gente vai dar um ponto, ó. Tá vendo, ó? Meia xícara. E vamos misturar muito bem, ó. E vai ficar bem gostoso. Então, ó. Coloquei aqui, já misturei. Vou colocar agora mais aqui, ó. Mais meia xícara, ó. Dessa meia xícara eu vou colocar só metade por enquanto. E a gente aqui, ó, vai mexendo até enxergar no nosso ponto que eu quero mostrar pra vocês. Isso vai poder variar um pouquinho, né, pra mais, um pouquinho pra menos. Por causa do tamanho da sua banana aqui, né? Da banana caturra. Então, é mais por causa disso que pode acontecer dessa variada, né? Olha só. Que bonito que fica, ó. Então, até agora eu utilizei uma xícara de aveia. A minha xícara tem 240 ml, família. O tamanho dela. Ó, olha só. Que bonita que ela fica, hein? Ó, tá uma massa bem bacana. Mas ela ainda tá meio grudenta ainda, tá vendo? Então, vamos colocar aqui, ó. Metade só. Uma xícara e um quarto. Agora já vai chegar aqui no ponto que eu quero. A gente vai conseguir dar aquela leve modelada dos nossos biscoitinhos caninos. E olha só quem tá aqui, ó, do ladinho aprendendo, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tá aqui do ladinho já, pra poder aprender, né, Madonna? Quem que vai comer um biscoitinho gostoso hoje? Fresquinho? Hum! Tá aqui o ponto. E ela já tá toda curiosa, ó. Só com cheirinho gostoso aqui, ó. Vou pegar agora aqui, ó. A nossa assadeira. Vou deixar esses nossos cookies aqui do lado. E você agora pode estar usando uma assadeira antiaderente. Ou como a minha não é, eu tô usando o Unta Fácil. Não se preocupa porque o Unta Fácil, ele é vegano. Então, não tem nada, 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 né, de coisa que o cachorro não possa também tá utilizando. E é só pra untar mesmo a nossa assadeira, né? Então, agora aqui eu vou pegar duas colheres, né? Pra gente poder fazer a modelagem aqui do nosso biscoitinho. Lembrando que não faça biscoitinho muito grande também. Porque às vezes o seu pet, né, não come essas coisinhas tão grandes, tá? Então, se você não sabe muito bem, faz um de um tamanho, outro de outro. Que não tem problema também. E esse biscoito também, família. O seu pet pode comer, você pode comer. Porque não vai nada além, né? Tipo, é muito simples. E além de tudo, né, é saboroso, né? Porque a aveia é uma delícia. E a banana também, né? Então, é super saudável, tanto pra você e pro seu pet. E ó, tá toda folgada ali, só assistindo, né? Ela adora ficar vendo eu gravar agora aqui. A gente faz companhia também junto com vocês. E agora a Madoninha vai ter um recado pra vocês. E se inscreva no canal, pra você não perder nenhuma receita que o meu humano faz. Pra eu poder comer bem gostoso. Então, agora que os nossos biscoitinhos já estão todos prontos, bonitinhos. Vamos levar ao forno por 15 minutinhos. Assim que estiverem prontos, eu volto com vocês. E olha só quem já tá pronta, né? Pra poder comer um petisquinho. Gente, eu coloquei esse petisquinho aqui já, nesse potinho. E olha só a curiosidade dela, ó. Vamos ver se ela vai comer, ó. E já tá totalmente frio. Ó. Hum, tá cheirando. Gostoso. Come. Aí, ó. Deixa aqui, ó. E eu vou dar um pedacinho pra você, ó. E ela tá comendo. Tá experimentando. É a primeira vez que eu fiz, né? Então, você já sabe como que é, né? Ó, ela cheira bastante. Ela lambe, ó. E ainda deixa cair, ainda. Mas é isso, família. É extremamente saudável. É gostoso. Vocês podem colocar um pouquinho de canela, como eu falei, né? Mas lembrando que canela demais não faz bem. É só pra dar aquele gostinho, né? E eu acho que ela não curtiu muito, não. Porque não quis comer. Ó. Ela coloca na boca. Dá aquela mastigadinha ali. E já devolve, né? Você vê como que ela tá. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, não é mesmo? E se vocês gostaram, como que fala, Madonna? Deixa aquele like, compartilha com todo mundo que é pai de pet. Pra aprender a fazer, né? Essa comida gostosa pro seu dog. Olha só como que ele fica bem bonitinho. Fica douradinho na parte de baixo. E a Madonna ali, ó. Bem bonita. Toda faceira, né? Meu, muito obrigado. E até a próxima receita. E aí